Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN. Seja bem-vindo no cérebro. Dando informações sobre o filme O Passa na Sessão da Tarde. Sonhos de Papel É o filme O Passa na Sessão da Tarde. Um garoto de 11 anos é criado por seu pai em uma remota cidade do interior da Austrália. A vida de Dylan se altera completamente ao conquistar um lugar no campeonato de aviões de papel de Sidney. É uma história emocionante na jornada de um garoto que o pai reconecta após a luta de sua família e que vai nos deixar torcendo para eles no campeonato mundial de aviões de papel no Japão. Esse é um filme de grama. É um filme. O nome original do filme é Paper Pranners. O nome original do filme é inglês. É um filme australiano. Esse filme tem uma boa crítica no site de Rotomatois. 85% que os críticos deram para o filme. Sonhos de Papel é um filme O Passa na Sessão da Tarde. Se você está gostando, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Esse filme ganhou de melhor roteiro original por Robert Kolodek. Ganhou de melhor roteiro original por Stephen Holden. O filme foi nomeado a vários prêmios. Melhor som. Melhor roteiro. Melhor longa metade. O filme foi nomeado a vários prêmios. E ganhou o prêmio Young Crisky Clube Melhor Filme Festival de Cinema de Jesus Além. Ganhou. O filme teve uma beleteria de R$ 9.601.000. Se você gostou, esse é o que eu vou passar na Sessão da Tarde. Esse filme é de... Esse filme estreou nos cinemas australianos dia 15 de janeiro de 2015. Até a próxima. TripFans, inscreve no canal aí para ter mais notícias de filmes. Tchau. Tchau.